Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros moda de rapaziada Exatamente isso, é um Mergezinho de carro para carro galera Mergezinho top, tá bom? E né, eu tenho uma ressalva a fazer aqui Galera, é o seguinte, eu não vi uma grande repercussão dizendo que teve um Hotfix no Mergebenes Mas vi alguns canais postando que teve um Hotfix, aí trouxe o método lá e tal É um método diferente, certo? Enfim, galera, é... Na real mesmo, na real mesmo, o método não tomou Hotfix, tá bom? Porque eu liguei hoje o meu Xbox aqui e fiz o método E agora eu estou trazendo para vocês e vou gravar e vou provar Que na real não tomou Hotfix, ok? Ah hermano, e no PS4? Galera, no PS4 eu não testei Porém, provavelmente vai estar funcionando ainda Porque no Xbox está funcionando E eu preferi até gravar aqui no Xbox Porque o PS4 tem aquele esquema de deixar em modo repouso e tal Aí vai falar que, ah, você deixou em modo repouso, por isso que você não pegou Hotfix Galera, assim, não está tendo, não está tendo, falando que tomou Hotfix Foi alguns canais que postou e falou que teve Hotfix, trouxe um novo método lá e tal Enfim, eu fui testar e está funcionando o método antigo Que é bem melhor, bem mais fácil É massivo, enfim Então vamos lá, eu queria já deixar aqui É claro aí que, né, eu não estou criticando ninguém Só estou dizendo que não deu Hotfix e o método continua funcionando, ok? Beleza? Então vamos lá Pessoal, para fazer esse método aqui eu estou fazendo uma sessão de convite Quem vai me ajudar aqui é o BolaKing Valeu parceiro, brigadão pela força Já queria mandar um salve também para o Error Que está aqui comigo na sessão, tá bom? Mas o Glitch só precisa de um amigo, ok? Então vamos lá Requisito para o amigo poder te ajudar Beleza? Então o que o BolaKing vai precisar fazer? Ele precisa ter a boate e o Terrorbyte lá na boate, ok? Acho que basicamente é só isso, né? Basicamente é só isso que o amigo vai precisar ter O que eu que vou criar os carros mod de preciso? Eu preciso ter a Arena War A oficina da Arena War O mecânico lá na Arena War E o carro mod que eu quero passar o mod dele para um outro carro lá na oficina da Arena War Beleza? O que mais que eu preciso? Eu vou precisar ter o bunker Tá bom, galera? E só isso que eu vou precisar ter aqui nesse método, beleza? Então vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte Enquanto o BolaKing vai entrar aqui na boate dele Eu vou lá para o meu bunker, tá bom? E vou entrar nessa missão aqui, ó Galera, vou mostrar aqui, ó Vou entrar nessa missãozinha aqui Então o meu bunker é esse Não importa onde o seu bunker vai estar Você entra na missão mais perto que tiver do seu bunker Tá bom? Vai até lá e entra lá na missão mais perto que você estiver do seu bunker Ok? Porque aí quando o amigo fizer o bug lá Ele já vem e já vai aparecer bem do ladinho do seu bunker Vocês vão fazer o bug ali, tá bom? E já vai ir lá direto para a Arena War Beleza? Então para você poder aparecer essas missões aqui, galera Vocês fazem aqui, ó Menu de interação Opções de ocultar Serviços Vai deixar aqui todos os serviços personalizados E os demais em exibir Ok? Aí vai aparecer essas missõezinhas azuis aqui no mapa Tá vendo? Essas missões aqui Ok? Então vamos lá, galera Eu vou deixar vocês aí com a imagem do BolaKing Que ele vai bugar ali dentro da boate E eu estou indo lá para o meu bunker Entrar lá naquela missão que eu mostrei para vocês Beleza? Então bora aí Beleza, pessoal Então é o seguinte Aqui é a parte do amigo, tá? O que o amigo vai fazer? Ele vem para a garagem dele do Terrorbyte aqui Tá bom? Ele vai fazer o seguinte Ele vai ligar aqui, ó Nos contatos Ou para o Simon Ou para o Marty Ou para o Gerald Tanto faz, tá bom, galera? Vai solicitar um serviço aqui, ó Esse aqui está liberado Vamos solicitar esse serviço aqui mesmo do Simon Tá bom? E a gente vai fazer um esqueminha aqui, tá bom, galera? Assim que o convite aqui Assim que o convite da missão do Simon chegar A gente vai fazer um bug ali naquela bolinha azul Tá vendo? Ó, já chegou aqui Então a gente levanta o celular Tá? Vai vir aqui, ó Clica mais uma vez E deixa um clique para aceitar Vai em cima da suposta bolinha azul que estava aqui, né? Que ela some quando levanta o celular Segura Start Solta Start Meio segundo depois Clica no convite Beleza? Então vamos lá Ó, não deu certo Tá bom? Não deu certo Tá bom, galera? Me jogou para dentro Né? Não escutou o barulho do clique Do beep Da missão Não vai dar certo, tá? E aí a gente vai ser puxado aqui para dentro do Terrorbyte Tá bom? Então não se preocupe É só sair e fazer de novo, beleza? Vou deixar com um erro mesmo Dá para vocês saber aí o que fazer Quando vocês acabarem errando ali Tá bom? Mas é bem de boa, galera É só fazer de novo que vai dar certo Tá bom? Vou levantar aqui o celular Convite do Simon está aqui Deixo um clique aqui para aceitar Segura Start Solto Meio segundo depois Clico no convite Beleza? Beleza, galera Deu certo Escutou o barulho do clique Solto aqui Solto aqui Sai do pause A gente vai ser puxado para o lobby Tá bom? E aí apareceu no lobby aqui, galera Né? O amigo sai Beleza? E ele vai ficar numa tela preta infinita E agora volta A minha parte lá Que eu vou convidar ele lá para o lobby Daquela missãozinha azul Que eu estou Beleza? Então, galera Aqui é o seguinte Na missão aqui Eu vou Convido, tá bom? Vou convidar o O Bola King Que está lá na tela preta Beleza? E aí ele vai aceitar Lá naquela tela preta Ele aceita Vem para o lobby Assim que ele aparecer aqui Eu já venho Confirmo as definições aqui Tá bom? Vou em ver Informações dos participantes Tá bom? Vou lá no nome dele E clico para expulsar Beleza? Aí assim que ele expulsar ele Eu pego e saio do lobby E a gente vai aparecer No mesmo local aqui da missão Perto do meu bunker Tá bom? Beleza, galera Então aqui é o seguinte Expulsou o amigo Beleza? Ele está com aquele Mini mapa preto Bugadão O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou entrar no bunker Primeiro com o carro Tá? Só para evitar Que a gente não seja sugado Ali pelo bunker No momento que a gente Vai clicar no racha Tá bom? Então isso assim Minimiza Tá bom, galera? Não é que é 100% Mas minimiza Sem que você seja Sugado Para o bunker Beleza? E aí se for sugado Seu amigo que está bugado lá Vai desbugar E ele vai ter que ir lá Na boate Fazer o processo Que eu mostrei para vocês Tá bom? Então eu vou sair aqui de novo E agora sim O amigo vai entrar No carro Tá bom, pessoal? E a gente vai fazer Aquele esqueminha Do menu de interação E vai clicar no racha E vai clicar no racha Beleza? Então Vou pedir para o bola King entrar aqui Ó, menu de interação Vou em cima de racha Aqui, ó Passo pela tampa Aqui Vou dando de ré Chegou aqui na bolinha amarela Eu clico Tá bom? Ó Beleza Deu certo Tá bom, galera? Deu o zoom lá No minimapa dele Ele não foi expulso A gente não foi sugado Para dentro Do bunker Então deu certo E agora eu estou indo lá Para a minha arena war Tá bom, galera? Não tire o menu de interação Deixa com que ele Suma automaticamente Se você apertar B Ou bolinha Ali Você vai ser sugado Para dentro do bunker Beleza? Então Estou indo para a arena war Chegando lá Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Chegando aqui na arena war A gente para aqui assim, ó Eu vou descer do carro Após eu descer do carro Meu amigo desce Tá bom? E ele vai cair no limbo Beleza, galera? O que acontece? Ele vai cair no limbo Ou ele vai aparecer Aqui de volta Tá bom? Ele aparece aqui de volta Aqui assim Ou Ele vai entrar No serviço titânico E aí ele vai aparecer aqui Apareceu de volta Aí ele voltando aqui Tá bom? Já voltou Tá bom? Aí ele vai entrar no piloto Beleza? É isso que vai acontecer Tá bom? Ele cai no limbo Ou ele aparece aqui de volta Se não aparecer de volta Galera, é só entrar no serviço titânico Entra no lobby E sai E aí aparece aqui de volta Beleza? E ele fica aí no pilotão mesmo Tá bom? A gente entra aqui Entra e sai duas vezes Para poder ter a opção De apertar o menu de interação Para poder convidar o amigo Que ficou lá no motorista do carro Beleza? Beleza, pessoal Agora sim A gente tem um menu de interação Vou vir aqui Convidar para a oficina Vou chamar o Bola King Tá bom? E aí, galera É... A gente vai começar o processo aí De tá... Criando os carros moded Beleza? Vamos lá Deixa eu... Colocar esse traje Que já enjoou Injuativo Vamos lá Galera, é o seguinte Eu vou... Vou usar esse carro aqui Tá bom? O que eu vou fazer? Então eu vou aqui Vou dar seta para a direita E vou deixar ele lá na oficina Beleza? Galera, até aqui Tudo é igual o PS4 É do mesmo jeito O que vai mudar É na hora de criar os carros aqui Que é aí diferente Na hora de fazer o esquema Para o carro pegar a tunagem Tá bom? Vou tentar explicar para vocês Então eu largo o carro Que eu quero passar o mod aqui Esse carro aqui é mod Com estampa raríssima Rodas Benny Tudo mais Placa... É... Youngton E vidro verde Show Então vamos lá É... Vou pegar aqui um E aí, galera Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou vir nesse tampo aqui, ó Eu vou entrar no carro Meu amigo Ele vai ficar um pouquinho longe ali, ó E ele vai segurar o Y ou o triângulo Se estiver no PS4 Assim que ele já estiver entrando aqui, ó Eu saio Tá bom? Aí ele já passa para o piloto Tá bom, galera? Ou você pode ficar segurando o Y, galera Ou o triângulo Ou você só na hora que você viu que o personagem sentou ali Você pode soltar também Que ele vai passar para o piloto tranquilo Tá bom? Então vamos lá Ele vai poder ter... Ele tem o acesso do carro Ele vai conseguir andar com o carro aqui Beleza? E eu vou vir aqui no meu carro Que eu quero passar a tunagem Vou dar seta para a direita Agora o meu amigo já pode vir aqui E me empurrar ali para aquela... Aquele retângulo amarelo ali, tá bom, galera? Vou apertar Start aqui Para ficar mais leve Para o meu amigo poder empurrar aqui o meu carro Como um Insurgent Ele é um pouco mais pesado, tá bom, galera? E o tampo é um pouquinho mais leve Então acaba tendo um pouquinho de dificuldade aí Para poder empurrar, beleza? Beleza, galera? O meu amigo já conseguiu deixar aqui, ó O carro aqui já está bom Já está bom aqui nessa... Perto dessa faixa amarela aqui, ó Já está o suficiente bom Tá bom? E aí ele vai largar esse tampa lá na oficina Beleza? E aí eu vou fazer agora um mod Passando do meu Insurgent aqui, ó Com estampa monocromática dourada Passar as rodas, tunagem, vidro verde, placa, tudo Para aquele tampa que ele está deixando ali Tá bom? Assim que ele descer do carro eu já posso sair Eu saio do carro Ele vai criar um serviço agora, galera Ele vai criar um serviço aqui, ó Ele vai vir aqui, ó Jogar serviço rápido Atividade Queda de braço Amigos na sessão E tem certeza sim Ele vai fazer isso, galera Aí vai ficar procurando ali Tá vendo ali embaixo, ali, ó É... Procurando o serviço ali, ó Assim que aparecer 1 barra 2 para ele Eu vou poder seguir ele Ou ele me manda um convite Tá bom? Para poder fazer esse esquema Dessa forma é no Xbox One Tá bom, galera? Ó, vou cancelar aqui porque Eu só estou mostrando como que o amigo vai fazer, beleza? Então, ele está fazendo lá Eu já vou entrar aqui no carro Tá bom, galera? Não precisa nascer no bunker Tá bom, galera? Não precisa Eu vou até descer aqui, ó Vou mostrar Que eu sei que o pessoal vai perguntar, ó Restauração minha em última localização Eu não nasci no bunker, ok? Não precisa nascer no bunker Tá bom? Então, eu vou entrar aqui no carro Assim que aparecer 1 barra 2 lá para o Bola King lá Ele vai me avisar Ou ele vai me mandar um convite Aqui para mim seguir ele Tá bom, galera? No Xbox a gente vai fazer dessa forma aqui Ó, ele me mandou um convite Ele já avisou que já deu 1 barra 2 para ele Eu vou aceitar esse convite Vou ficar nessa tela de alerta aqui, galera Agora ele vai lá e cancela o serviço Como que ele vai cancelar? Ele levanta o celular e clica de novo Em jogar serviço rápido Aí vai cancelar aquela procura Que estava lá de 1 minuto, né? Fica procurando o serviço Tá bom? Assim, ó Ele já me avisou Ele já cancelou Vou fazer o que, galera? Seta para a esquerda aqui, ó Estou clicando Setinha para a esquerda Confirmo Continuo clicando certinha para a esquerda E confirmo o incapaz Vai dar esses flashes aqui, ó E o carro já vai aparecer Moded, tá bom, galera? Com a tunagem do Insurgent Olha aí, pessoal Topzera Método Continua funcionando Não teve hotfix Beleza, pessoal? Enfim O método para o PS4 Nessa parte aqui, galera É diferente Eu acho que é melhor nem tentar explicar Se não vai confundir O que eu posso fazer? Eu vou deixar o vídeo Que eu fiz um merger É antigo Mas você vai ver A mesma parte lá Você vai introduzir Nesse novo método aqui Tá bom? Que é a parte de fazer Seguir um amigo aqui No serviço Tem um esquema Que no PS4 é diferente No Xbox Então eu vou deixar esse vídeo No final Deste vídeo Que você está assistindo agora Você vai até o final Vai ter uma parte lá Tem uns quadradinhos Assista aqui Você vai ver o vídeo do PS4 Beleza? Então agora eu vou vir aqui, galera Vou fazer uma Uma modificação Pronto Vou sair da oficina Tá? É, podia ter deixado, né? Para poder criar o próximo Mas enfim Vou voltar aqui Então agora, galera Eu vou criar mais um É massivo, tá? Não precisa fazer nada É só fazer do mesmo jeito Tá? O mesmo processo aí Infinitamente Até você criar A coleção que você quiser O carro que você quiser Beleza? Então eu largo o carro Que eu quero passar o mod Vou pegar esse meia largata aqui Tá? Eu entro aqui No motorista Meu amigo vai até o lado ali Vai ficar um pouco afastado Aí ele vai clicar no Y Ou no triângulo Se tiver no PS4 Segura Na hora que ele tiver Com a porta aberta aqui Eita, eita Ô bola É o seguinte Você vai clicar Aí vai vir para a porta É É Galera O amigo Ô sai daí Error Tá moscando, hein Doido Aí galera Ele fez aquele O que ele fez aqui Para ele pegar o piloto? Ele Ele deu um clique ali Para entrar na porta Aí foi em direção à porta Ele continuou segurando O Y Aí no momento Que ele tá entrando ali Eu saio do carro E aí ele passa Para o motorista Beleza Então agora ele já tem A direção do carro Tá bom Eu vou entrar aqui No motorista Do meu carro Vou dar setinha Para a direita Para acessar aqui A mecânica Tá? E agora ele pode vir Tá bom galera Se eu não acessar aqui A mecânica do carro Quando ele vir aqui Com esse veículo Né A gente vai sumir todos E os carros Vão voltar para a garagem Beleza? Então Ele vai empurrar aqui Este carro que eu tô Eu vou segurar aqui O start Para ficar mais leve ali Para ele poder empurrar Na hora que chegar ali Na faixa amarela Já é o suficiente Tá bom? Tá ótimo aqui Vou esperar ele descer Do Do carro Ele desceu Eu venho aqui Sair do veículo Ele vai criar o serviço Como eu mostrei Para vocês ali Tá bom galera? Eu vou até Vou até mostrar aqui Pessoal Que o pessoal Às vezes não Não sabe aonde Cancela Quando o amigo Tá lá com o serviço Lá galera Procurando ali no canto Ele vem aqui E clica aqui em cima De novo Jogar serviço E aí ele cancela O serviço lá Tá bom? Aí a gente pode Aceitar as mensagens De alerta Né? Se ele não cancelar O serviço A gente acaba indo Para o lobby Vai dar errado Beleza? Então ele tá criando O serviço lá Assim que aparecer 1 barra 2 Para ele Eu vou Aceitar o convite Dele Ou eu sigo ele Ele me mandou O convite Então tá ótimo Vou aceitar o convite Tô na tela de alerta Agora ele cancela Ele clica lá Em jogar serviço rápido Ele vai me avisar Quando ele cancelar Assim que o seu amigo Avisar galera Agora sim Ele já me avisou Vou ficar clicando Certinha para a esquerda Confirma a mensagem De alerta Continua clicando Certinha para a esquerda E confirma A segunda mensagem De alerta Que foi incapaz E pronto galera O carro já vai estar Moda Olha aí ó Pegou toda a tonagem Roda Vidro Estampa Placa Fumaça As modificações Pega tudo Tá bom galera Olha aí ó Que top Agora eu venho aqui Faço uma alteraçãozinha aqui ó Pronto E aí já era pessoal Tá Esse é o método Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham gostado Tá bom galera Antes de eu finalizar o vídeo aqui Eu vou mandar uma dica para vocês O que acontece É Não é tirando Né Não é tirando nenhum canal Mas quando vocês veem canais falando que deu hotfix Pessoal Testem primeiro Tá bom Para ver se realmente deu hotfix Porque as vezes vem um método pior E as vezes fica Passa um método Bom Igual esse daqui Batido Tá bom E aí você acaba fazendo o método ruim Sendo que o método antigo ainda continua a funcionar Então Testem antes de De vocês Verem aí Que deu hotfix e tudo Pô Mesmo que você veja Faça de Testem aí Aí você viu que realmente não foi Aí vocês fazem o novo método Beleza Então é isso aí molecada Tamo junto Obrigadão Bola King pela força Valeu demais Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí